Fala, Miraculars! Hoje o nosso Mundo Miraculous vai falar do akumatizado mais fofinho de todos, o Gigantitã. E se você ainda não viu esse episódio, corre lá pro Gloobplay agora! Quem diria que um bebê ia dar tanto trabalho pro Rock Moth, né? Pirulito? Não, não, pirulito não! Miraculous! Repita! Miraculous! Não está sendo fácil para o nosso vilão, não é mesmo? Primeiro a Befana mandou ele ficar mais educado. Depois chegou o Robustus e quase acabou com ele e pegou os Miraculous. Agora o Gigantitã chegou, ignorou ele e só quis saber de pirulito. Mas também o Rock Moth não teve nenhum pinguinho de paciência com ele, né? Será que o Gabriel Agreste tem dificuldade com bebês? Porque parece que quando... Quando... Porque parece que até quando a senhora Agreste tava lá, ele também já não cuidava do Adrian. Falando em Adrian, essa foi a primeira vez que ele viu um Akuma se aproximando da sua vítima. E a Marinette já tinha visto, né? Lá no episódio da Revante. Aliás, eu achei bem interessante essa forma de ação, né? Dos Akumas. Porque o Gorila ficou tão feliz quando viu o Adrian que o Akuma foi por conta própria akumatizar o bebê. Deu pra ver que o Rock Moth não tem total controle sobre os Akumas. Não era o que eu tinha planejado. E sem contar que ele faz umas caras muito engraçadas da vacada meme. Não foi dessa vez que o Gorila foi akumatizado, mas deve ser em breve. Porque na lista dos vilões que foi divulgado, aparecia ali um gorila azul e forte. Só pode ser ele. E também vimos novamente o André, que é o sorver... Que apareceu lá no episódio da Befana. E ele também deve ser um dos novos vilões akumatizados aí, né? Aquele que aparece com um sorvetinho. Um detalhe interessante do episódio foi o nome do bebê. O nome dele é August. E parece que August vem do latim, né? Algérie. Que quer dizer aumentar. E bom, a gente pode ver que ele aumentou um bocado depois que ele foi akumatizado, né? A gente conseguiu ver o que um bebê é capaz de fazer pra conseguir um pirulito. E também vimos o que a Marinette é capaz de fazer pra ter um encontro com o Adrian. É aí que vocês entram em ação. Etapa 1. A Rosa vai estar com uma placa falsa de proibido estacionar. E ela vai... Quem é a Rosa mesmo? Podia ser eu, né? Não, Rose. É a Juleika. Você é a Tulipa. Violeta, girassol, rosa, tulipa. Só ela mesma pra poder fazer um plano tão complicado. Mas eu, pelo menos, ri bastante com toda a confusão que ela e as meninas acabaram fazendo durante todo o episódio. E mesmo não tendo dado muito certo essa ideia aí, né? Pelo menos ela tomou iniciativa. Isso foi muito legal. E também foi engraçado ver que todo mundo praticamente já sabe que a Marinette gosta do Adrian. Não me diga! E vocês notaram que quando o Cat Noir falou que ia cantar uma canção de linar pro gigante ditão lá, a Marinette começou a implicar com ele? A Marinette, a Marinette, a Marinette. Mas ele diz que vai fazer uma serenata pra Ladybug. Mas eu vou mear uma serenata pra você um dia desses. Gente, eu quero muito ver a Ladybug ali, ó. E o Cat Noir fazendo uma serenata pra ela. Olha que romântico, gente. Ah, e sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Talvez eles só se revelem um pro outro quando a Ladybug passar a gostar do Cat Noir e o Adrian realmente, tipo assim, admitir que ele gosta da Marinette, que ele não gosta dela só como amiga. Acho que enquanto a Ladybug continuar evitando o Cat Noir e o Adrian continuar dizendo que a Marinette é só uma amiga, eles não vão se revelar ainda não. Mas a boa notícia é que a cada episódio a relacion... O relacionamento deles ali, ó, tá evoluindo. E uma personagem também que tem evoluído e tá ganhando bastante destaque é a Alya. Gente, eu adorei ver ela e as meninas tentando ajudar a Ladybug. Ai, ai, meninas, eu não tô mais aguentando. E elas foram super corajosas. E eu fiquei morrendo de vontade de ver logo a Alya como Rena Rouge. Ela vai ser uma super heroína incrível, vocês não concordam? Olha, eu tô muito animada pelos próximos episódios, por tudo que pode acontecer aí. Mas enquanto eles não chegam, a gente fica teorizando aqui, né? Então, ó, sexta-feira que vem a gente tá aqui com mais um Mundo Miraculous. Não esquece de curtir, comentar aqui as suas teorias, compartilhar e clicar nos vídeos que apareceram aqui também, tá bom? Então até semana que vem e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri